Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira, dia 23 de outubro, eu sou o Viá e fico com vocês até as 7 horas da noite, estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE, levando muita música, cultura e informação até você, quem vem mostrar seu som ao vivo no programa de hoje é a banda Miltons Monstro, que mistura reggae, ska, rap e rock, hoje tu também confere uma entrevista com a banda Tocar e Fuga, reportagem sobre a peça música em preto e branco do circo Petit Poir, e dica para as provas do Enem com os professores do Meta Vestibular, e vamos de música ao vivo para começar o Radar desta quinta-feira ao som da banda Miltons Monstro. Tudo que eu vejo é tudo que eu não quero ver Tudo que eu sinto, eu já sinto sem prazer Pessoas vazias, tão cheias de si Buscão na mentira, uma forma de existir O homem que engana o homem O homem que perde o seu nome Em nome de algo que se esconde Por trás do ódio que o consome Então vem, me traz algo de bom Vem, me faz aquele som Vem, me traz algo de bom pra vida Então vem, me traz algo de bom Vem, me faz aquele som Vem, me traz algo de bom pra vida Miltons Monstro Original Spilot Roubam nossos sonhos Como se pudessem julgar alguém Nos botam correntes, nos botam correntes Mas são eles os reféns O homem que engana o homem O homem que perde o seu nome Em nome de algo que se esconde Por trás do ódio que o consome Então vem, me traz algo de bom Vem, me traz aquele som Vem, me traz algo de bom pra vida Então vem, me traz algo de bom Vem, me faz aquele som Vem, me traz algo de bom Vem, me traz algo de bom Esse é o som da banda Milton os Monstros Os caras vêm lá da Ilha da Pintada Daqui a pouquinho eles fazem mais um som E também a gente bate um papo sobre o trabalho musical deles Uma mistura de circo, teatro e música O grupo de teatro Petit Poit Tem a rua como palco E traz referências do cinema Para as artes cênicas A Fernanda Fell foi conhecer um pouco mais Sobre esse trabalho E também sobre a peça Música em Preto e Branco Fortalecer o circo brasileiro E levar a arte para a rua Essa é uma das ideias da companhia de teatro Petit Poit O Ben Hur é um dos integrantes Fundadores dessa companhia Bem me conta um pouquinho como que surgiu essa ideia E como que o circo está integrado na arte de vocês O circo é a mãe de todas as artes A minha formação é do teatro de grupo Mas por uma afinidade que eu já tinha com os esportes Com a capoeira, com malabares Uma diretora me disse um dia Ben Hur, preciso estudar circo Isso vai abrir teus caminhos como ator E aí começou uma viagem que não acabou mais E quando voltei para o Brasil em 2008 Tive a grata felicidade de ser aprovado num festival Num edital da Funarte Um edital de incentivo ao circo Aí nasce o Circo Petit Poit Nasce com o anseio de fazer a música ao vivo Reverenciando o circo tradicional Que tinha a orquestrinha por trás dos números E hoje quando nós temos a música separada Destacada desses outros números Como é o caso do Música em Preto e Branco É o resultado de cinco anos de pesquisa e investigação de temas Que fizeram parte do imaginário popular Do cinema, dos ciganos, do circo Como o circo tradicional mesmo E hoje a gente flerta com os filmes do Poderoso Chefão Do Charlie Chaplin Do Quentin Tarantino Que sempre teve uma trilha muito boa E cada espetáculo que nós construímos Nós temos um mote de criação Música em Preto e Branco, por exemplo Os músicos não são vivos São cem anos de músicas revisitados Por músicos que renascem cada um de uma década Para apresentar os seus temas, suas influências E a gente consegue fazer um passeio no jazz No ska, no blues, no funk E aí esse espetáculo Ele é muito gratificante Porque traz tanto prazer para a gente Para quem assiste Que ele também está muito vivo em transformação Bem, Ura, a gente está aqui no centro de Sapucaia Numa praça Onde a gente consegue ter um contato direto com o público Como que é para vocês fazerem essa apresentação E ter essa interação com o pessoal? O circo Petipoá nasce na vontade de estar próximo das pessoas E a rua é um palco muito generoso Então os espetáculos nasceram com muitos Com o perfil de investigação Para os espaços públicos A arte na rua Quando se encontra o artista ofegante Suando, entregando um pouco de si ali É realmente algo surpreendente para as pessoas Que pensam que a arte é celebridade Capa de revista, novela, televisão E o artista do circo reverencia muito esse contato com o público O espetáculo já começou Mesmo sem a gente começar a tocar a primeira música Isso é muito bonito E daqui a pouco tem a apresentação do circo Petipoá Petipoá com a segunda edição do espetáculo Música em preto e branco Para quem quiser conferir Esse espetáculo acontece lá no Solar Coruja Às sete horas da noite A gente segue curtindo mais uma regueira Com a Milton's Monstro No radar dessa quinta-feira Vamos de som Hoje acordei a fim De ficar tranquilo numa boa Pega o violão A caia tá na mão Pra inspiração Logo a mente voa A sensação de paz que invade o peito Não tem como te explicar Sinto a vibração da energia positiva natural Bairando no ar Sei que a galera tá na espera Então segura aí Que eu tô chegando Vai rolar regueira a noite inteira Lá na ilha O meu amor vai tá me esperando Acende a fogueira Que o lual já começou E a regueira não vai mais parar O céu tá estrelado Quando a lua cheia nos clareia E reflete no mar Deixa positiva a vibração te envolver Joga o baixo astral na fogueira Balança o corpo Se liberta pra te ver dançar Foi que eu fiz essa regueira Sei que a galera tá na espera Então segura aí Que eu tô chegando Vai rolar regueira a noite inteira Lá na ilha O meu amor vai tá me esperando Acende a fogueira Que o lual já começou E a sonzeira não vai mais parar O céu tá estrelado O céu tá estrelado A lua cheia nos clareia E reflete no mar Deixa positiva a vibração te envolver Joga o baixo astral na fogueira Balança o corpo Se liberta pra te ver dançar Foi que eu fiz essa regueira Diretamente da ilha da pintada Para o mundo Miltus Monstro Original Styler O programa Radar só tá na metade A gente faz agora um pequeno intervalo Já voltamos com mais música ao vivo Com a Miltus Monstro Também dicas para as provas do Enem Com os professores do Meta Vestibular Entrevista com Tocata e Fuga Também toques culturais e videoclife Não sai daí Já estamos de volta com o programa Radar Desta quinta-feira E agora a gente confere as dicas Dos professores do Meta Vestibular Para as provas do Enem A gente confere a dica da professora Grace de Literatura Oi pessoal, eu sou a professora Grace E a gente vai ver algumas dicas aí para a prova Para as questões de literatura da prova do Enem O que a gente tem observado É que questões que envolvem o modernismo brasileiro As propostas daqueles autores no início do século XX Autores como os Mário e Oswald de Andrade Tem aparecido bastante Vale a pena então a gente dar uma revisada Ah, também as vanguardas europeias Tipo o cubismo, surrealismo Então esses movimentos que acontecem aí no início do século XX Bom, no que diz respeito à poesia Claro que Carlos Drummond de Andrade Manuel Bandeiras são fundamentais Então talvez rever alguns poemas desses autores Alguns temas predominantes O próprio contexto econômico, político, cultural Da época desses autores Ah, também eles gostam muito dos textos Do tipo Charges, Tirinhas Então a gente perceber assim O tipo de linguagem utilizada nesses textos Relacionar essa linguagem com as linguagens do texto literário E claro, questões que envolvam as funções da linguagem Funções de linguagem predominantes Nos diferentes tipos de textos E lógico, a função poética Tão típica do texto literário Pessoal, tenho certeza que fazendo essa revisão Vocês vão ir muito bem na prova Não esqueçam de uma leitura sempre atenta Ótima prova para vocês Até a próxima! Estamos falando com a rapaziada responsável Pela trilha sonora ao vivo do Radar Dessa quinta-feira Aquela banda que tem uma pequena dose de ska Uma pequena dose de reggae Tem alguma coisa a ver com o personagem? Tô brincando Mas tinha o Milton Monstro Pelo menos eu lembro O João lembra O Sanna lembra do personagem Milton Monstro Também, também tem Mas vocês, pela idade de vocês Não sei se vocês assistiram Minhas colegas não assistiram o Milton Monstro Sim, a gente pegou alguma coisa assim desse desenho Ana Barbera Mas na verdade a gente quis homenagear O morador lá do lugar onde a gente mora É, o Milton Monstro Que tem um apelido É, eu falei para as gurias que muita gente tinha esse apelido Viu como é verdade? É, então daí a gente quis Por ser um apelido engraçado Um nome engraçado, né? A gente quis botar aí até para soar diferente, né? Um nome que nenhuma banda De repente vai pensar em pôr, né? Eu brinquei com essa Um pouco, né? De dose de ska, de rap, de reggae, de rock'n'roll No início da banda vocês não tinham então uma ideia muito bem definida Do que seria esse som da Milton Monstro? É, na verdade a banda começou com o baterista E o nosso flautista aqui, guitarrista, Beto E começou, eles tinham um projeto, o Brett Dub E aí acabou, né? A banda deles Eles começaram a recrutar a galera ali Até para a gente morar próximo, né? Ali na Ilha da Pintada Um abraço para o pessoal da ilha E aí a gente foi se juntando Foi fazendo o som, né? E foi Tem gente que entrou, saiu Mas essa banda está há mais ou menos dois anos na estrada Mas essa escolha pelo reggae Pelo menos as duas vocês tocaram, né? Que é mais reggae, né? Tem tudo a ver no local que vocês moram Ali na Ilha da Pintada Com certeza E aqui em Porto Alegre também, né? Aqui tem o gasômetro ali Que a gente vai fazer um show agora, né? Inclusive domingo, né? 5 horas da tarde Não, sábado No sábado 5 horas da tarde A gente vai fazer um show ali aberto No palco Elis Regina Porque tem tudo a ver, né? Reggae, ali o Pôr do Sol Aproveitar o final de tarde Então o pessoal que tiver sábado Antes de votar, né? No sábado vai dar uma relaxada Curtir o reggae com os caras lá Você já tem um EP gravado? Já estão produzindo o próximo EP? A gente está na fase de pré-produção A gente selecionou algumas músicas Na verdade, seis músicas Vai sair entre dezembro e janeiro do ano que vem E vai contar com a produção do nosso parceiro O PH Que produziu o nosso primeiro E esse próximo CD A gente quer dar uma trabalhada melhor Nas composições e timbres Tirar mais timbros novos Legal E daí vocês vão unir esses dois EP? Vai virar um álbum? Não sabem ainda? A proposta é divulgar o segundo EP É só lançar cada EP com seis faixas A gente quer continuar a proposta De vender a cinco reais o EP Certo Que eu acho que é um preço justo Para seis músicas Para ficar mais acessível para todo mundo também Exatamente Cara, aí me diz uma coisa Fora esse show que acontece sábado Com a entrada franca Para o pessoal poder conferir vocês lá Na Ilha da Pintada Lá na região de vocês Estão preparando mais alguma coisa? Lá na ilha a gente tem alguns projetos Para tocar Alguns lugares abertos Mas a gente está explorando mais Esses lugares abertos Para tocar Festival que a gente mesmo organiza E vai tocando Legal Muito legal a presença de vocês No programa Radar de hoje Quero agradecer por ter vindo Aqui nessa quinta-feira Vamos curtir mais um som Para finalizar Essa participação de vocês E já agradecendo Mais uma vez Valeu Vamos de música ao vivo no Radar Demorei demais Para me ligar Demorei demais Para enxergar Que eu tinha feito a escolha errada Na, 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 na Quanto tempo faz Eu viajei Sei que vacilei Nem me eslagrei Que eu tinha entrado na maior roubada Na, 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 na A gente do seu rosto Na minha mente vem E o cheiro do seu corpo Eu ainda lembro bem E o gosto da sua boca também Beijo gostoso assim Eu nunca ganhei de ninguém É por isso que é tão difícil Te esquecer Porque tudo na minha volta Só me lembra você Se vejo o sol nascer Ou anoitecer Me lembro que era só se ver Pro fogo acender Demorei demais Para me ligar Demorei demais Para enxergar Que eu tinha feito a escolha errada Na, 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 na Quanto tempo faz Eu viajei Sei que vacilei Nem me eslagrei Que eu tinha entrado na maior roubada Na, 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 na Mas eu já sofri demais Aguentando a pressão Nem sei como fui capaz De falhar nessa missão Meu maior erro foi ficar Ao lado de quem só me usava Que loucura Eu não vou mais confiar Em qualquer mina Pois não quero mais cair Nessa armadilha Só vou curtir E depois sair de pininho Não vou me apegar Sem prazo Ter fico sozinho Demorei demais Para me ligar Demorei demais Para enxergar Que eu tinha feito a escolha errada Na, 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 na Quanto tempo faz Eu viajei Sei que vacilei Nem me eslagrei Que eu tinha entrado na maior roubada Na, 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 na Eu preciso melhorar A minha percepção E preciso me lembrar Quanto penei em suas mãos Saber que é ilusão E esperar a perfeição Deixar de lado o sentimento E usar a razão Eu preciso aceitar Que tudo mudou E que o tempo De ficarmos juntos Acabou Você partiu Depois que só me fudeu Levou tudo que eu tinha E desapareceu Demorei demais Para me ligar Demorei demais Para enxergar Que eu tinha feito a escolha errada Na, 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 na Quanto tempo faz Eu viajei Sei que vacilei Nem me esagrei Que eu tinha entrado na maior roubada Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na E muitas bandas investem em tocar covers até rechear seu repertório de músicas próprias. E como será para os músicos do primeiro show 100% autoral? A Fernanda Fel conversou com a Tocata e Fuga, que passou por essa experiência no Morro Stock. Confere aí. Tocata e Fuga é uma banda de Itaquara, que foi selecionada para tocar aqui no Morro Stock através de um edital. Gustavo, me fala um pouquinho como é que foi esse processo de seleção para vocês. O Andrei enviou a nossa música, nós temos um single, The City Where Nothing Happens. O Andrei mandou para o pessoal que seleciona e daí a gente foi selecionado, foi escolhido, meio de 300 bandas, uma coisa assim. Foi uma surpresa muito legal. Andrei, vocês estão hoje com um projeto super bacana, que é um show todo autoral. Me fala um pouquinho desse show, como que vai ser? Essa é a primeira vez que a gente vai fazer um show 100% autoral. Então, vão ser 5, 6 músicas próprias, aí para a gente é uma conquista até. Como é que funciona, pessoal, o processo de composição? Vocês têm aí uma gama de músicas, como é que funciona esse processo, como é que vocês fazem? Bom, a gente se junta, normalmente, e quando alguém tem uma ideia, mostra para as pessoas. E a coisa até flui bastante espontânea. Eu acho que é bom um indício de quando a banda se entende, que a música só vai fluindo e eu acho que o resultado está bem legal e vai ser bem bom hoje. Esse tipo de festival, como é o Morrestock, é a primeira vez que vocês estão tocando aqui, né? Ele fomenta, ele dá um incentivo muito grande, principalmente para bandas como a de vocês, como a Toccata e Fuga, que investem mesmo na música autoral. Qual é a importância de vocês estarem aqui no palco principal do Morrestock? Ah, isso é muito legal, muito massa. A gente está tri empolgadão com a ideia aí. Vai ser muito legal ter essa oportunidade aí, fazendo só o nosso som, arriscando o nosso trabalho. Vai ser, está muito legal. Isso é muito tri, é muito bom que tem esse festival para ajudar bandas como a nós. E mesmo sendo a primeira vez que vocês estão tocando aqui no Morrestock, vocês já tocaram em vários festivais, né? Tem aí uma gama de festivais que vocês já tocaram. Me conta algum que marcou a carreira de vocês. Nós já tocamos com uns cabeças conceituadas na cena do Brasil aí, de rock'n'roll, tipo o Cachorro Grande, Tequila Baby. Foi bem legal e legal mesmo é tocar para uma galera que curte rock'n'roll e ver que a galera está curtindo. Para nós isso é o melhor pagamento, sabe? E sempre que isso acontece a gente sai feliz. Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui. Para encerrar o Radar, a gente confere o clipe da banda Superfusa lá de Sobradinho. Amanhã tu confere aqui no Radar a entrevista com o baterista Leandro Schirmer. No estúdio Radar, tu vai assistir o som da banda Carona Mano e uma reportagem especial do Morrestock com as lendas do rock gaúcho, Frank Jorge, Tchê Gomes e Júlio Renin. Esse programa é reprisado ali pelas duas da manhã. Espero que vocês tenham curtido o Radar de hoje. Valeu, até mais! Surgiu algo novo, bem perto daqui. Em algum lugar da cidade Uma vida leve, tão suave como o céu Jovem, felicidade Mas algo novo pintou logo aqui Em algum lugar da cidade Ah, meu amor Hoje o sol acordou vai ser A lua adormeceu A lua adormeceu Guardou o nosso desejo Uma vida leve, tão suave como o céu Jovem, felicidade Jovem, felicidade Mas algo novo pintou logo aqui Em algum lugar da cidade Ah, meu amor Hoje o sol acordou vai ser A lua adormeceu Guardou o nosso desejo De amor Jovem, felicidade Чтобы jogar Jovem, Herman Jovem, felicidade